Mas quando o magrão mandar, menina você desce Se concentra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, oh desce Se concentra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece Você desce, você desce, você desce Vintimacrão Você desce, você desce Vai se concentrar sim, vai descendo pra mim Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi Vai se concentrar sim, vai descendo pra mim Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi Então desce, vai, tira minha paz Você tá demais Desce, oh desce Então desce, vai, tira minha paz Você tá demais Desce, oh desce Mas quando o magrão mandar, menina você desce Desce, oh desce Se concentra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, oh desce Se concentra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece Vai se concentra sim, vai descendo pra mim Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi Vai se concentra sim, vai descendo pra mim Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi Então desce, vai, tira minha paz Você tá demais Desce, oh desce Então desce, vai, tira minha paz Você tá demais Desce, oh desce Mas quando o magrão mandar, menina você desce Desce, oh desce Se concentra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, oh desce Se concentra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece